Sergente, perguntava para o senhor, o que o senhor acha das câmeras que estão sendo trazidas para a PM, no caso, com relação ao dia-a-dia do policial? Qual é a visão do senhor sobre isso? Eu acho assim, Barbosa, tudo que for para ajudar o policial, para estar do lado do policial, para fazer com que o policial não se fere de graça, eu acho que é válido. Certo. Eu acho válido. Se for para ajudar o policial, fazer com que a realidade, a verdade venha à tona quando ele mais precisar, é válido. Essa é a minha opinião. É, muito bem-vindo, porque é aquela questão da... São duas ocorrências que teve, nesses dois dias aí, é pouco tempo no caso, que a própria PM mesmo mostrou, que foi a questão da ocorrência que o policial desembarca, eu acho que estava com uma policial feminina do lado, o indivíduo está armado, depois ele sai correndo, o policial dá uns tiros para cima dele, o indivíduo também tenta atirar para cima do policial e depois aí começa a correr e tem essa situação da motocicleta também. Mostra a realidade que muitas das vezes as pessoas não imaginam e as pessoas que estão dentro também não imaginam. Sabe por quê, Barbosa? Porque é o seguinte, é fácil você criticar um poder constituído. Você vê ali direto, eu vejo mais crítica à polícia e ao policial do que à bandidagem. Ah, bandido é fogo, bandido tem que acabar, tem que ser tudo preso. Você vê isso tudo em um jornal? Você vê, meu irmão? Você não vê. Agora, ah, porque a polícia fez isso. Ah, porque o policial fez isso. Então, eu acho assim, a câmera, ela foi boa para mostrar para a sociedade que o ladrão atira sim naquele policial cafardado. E já mostrou, né? Já mostrou, é para calar a boca de muita gente que fala besteira. E mostrou sim, o cara atira no policial cafardado. Duas vezes em menos de um mês. Não foi uma vez, foram duas. Menos de um mês. As que foram divulgadas, provavelmente deve ter sido mais, né? Pode ser demais. Exatamente. Então, se for para o bem do policial, sim. Com certeza. Estou de acordo. O pessoal está perguntando aqui, é o Carlos Henrique Lima. Ele está mandando diversas vezes a mesma pergunta. O senhor já tomou algum enquadro monstro? Já foi enquadrado o senhor. Carlos, né? Ô, Carlos, boa noite, querido. Boa pergunta já. Já foi abordado, sim. E como que foi para o senhor essa situação? Normal, eu até parabenizei o povo. Inclusive, Carlos, eu fui abordado há uns 15 dias atrás. Quando eu saí da academia, eu fui dar carona a um amigo meu que mora ali perto. Eu entrei na Maria Curse. Desci a Maria Curse com o meu carro. Ali na frente tinha um mini bloqueio dos policiais da área. Eu estava com a minha arma aqui nas pernas. Acendi a luz interna ali. O policial encosta aquele negócio todo. Eu levantei as mãos, tal, tal, tal. Falei o policial, desci, olhou, mostrei a funcionar. Opa, obrigado. Achei excelente. Muito bom ser abordado. Sabe por quê? A Maria Curse, ela é escura. A Maria Curse, ela é escura. Então, se eu fui abordado e tinha aquela viatura grande com sirene, com highlight ligado, policiais ali, estava seguro a rua. Eu achei excelente. Por mim, eu passaria mais dez e ele lá passei a abordar de novo. Porque é muito bom. Eu estava de parabéns, meninos que me abordaram ali. Boa. Parabéns. A gente mesmo passa... Depois que eu entrei para a PM, eu nunca fui abordado. Já fui abordado, já? Vou ver isso. Eu nunca fui. Então, assim, mas para mim também não teria tanto problema. Eu acho que não teria problema, na verdade, porque é um procedimento normal e as pessoas não entendem, né? Entendem. O seu direito de ir e vir acaba quando a polícia está suspeitando de alguma atitude sua que não convém naquele momento. Mas, perguntar para o senhor a questão da tatuagem. Qual que é a visão do senhor sobre a tatuagem na PM? Porque hoje a gente vê que, de certa forma, abriu-se um leque. Pode ser fazer tatuagem. Só mandar um abraço aí, está assistindo a live aí. O Snyder aí. Forte abraço aí. Está na live ao vivo aí. Grande abraço, mano. Abraço, Danilo. Abraço, meu querido. Vou pegar uma data para a gente trocar aquela ideia. Abraço, Snyder, para você e sua família. Vamos convidar, vamos encostar aqui também, Snyder. Chega aí, Snyder. Para e trocar ideia, irmão. Vamos ver se vai ter coragem de parar e trocar ideia aqui com dois brabos aqui da polícia. Será que vem, filho? Não sei não, viu? Fala aí, Snyder. O que o senhor acha? Meus amigos, é complicado você falar de uma coisa que foi dada abertura. Ah, mas é uma opinião do senhor. A minha opinião é assim. Deu abertura para o cara fazer? Eu não tenho nada contra. Faça ele. Ah, mas você vai falar, não tem nada que falar. Porque se ele gosta, parabéns para ele. Se ele gosta, parabéns. Está legalizando. Eu acho que, Felipe, você tem que respeitar os outros. Sim. Ah, mas eu vou fazer uma aqui escrito caveira. Está liberado, filho? Pode fazer. Na rota, tranquilo? Nos braços? Então, ali, quando eu saí, quando eu fui transferido, até então não tinha ninguém com tatuagem nos braços. Além da manga. Não tinha ninguém. Um braço, um pescoço. Não sabe como está hoje. Isso aí, não sei como é. Mudou bastante hoje a polícia. Está coberta? Eu acho que a farda não estava indo até aquilo. É, que agora está coberta também, né? A farda não está coberta. O que o senhor achou da farda nova? Então, eu achei que ficou bonito. Ficou legal. Ficou diferente. Você chegou a usar nova? Não, não cheguei a usar não. Eu prefiro a antiga. Achei mais... Antiga é bonita. Estilo da rota mesmo, né? Até o B4. Isso, isso. Sobretudo, o bloco sobretudo. É bonita, bonita. Eu acho mais bonita. O capote. Isso, capote azul. Capotão azul. Você está mal. Você vai perguntar para o senhor. Luciano mandou aqui para a gente aqui. E pede para ele contar a história da esposa que queria só um sustinho. Caraca, aquela história, tio. Só um sustinho. Só dá um sustinho. Pediu isso mesmo para o senhor? Luciano, você vai ver, Felipe. Luciano, boa noite. Boa pergunta. Não foi a esposa. Uma ocorrência que a gente foi atender aqui no batalhão mesmo. No quarto batalhão. Era uma... A princípio chegou com violência doméstica. E que o vizinho estaria com a faca, aquela coisa toda. Aí entramos ali. Um prédio de três andares, se não me engano. Cheguei, já tinha duas viaturas. Não, espera aí. Vamos ver, vamos ver. Aí vem uma mulher. Olha, foi eu que chamei vocês. Tudo bem. Não, não. Não tem faca, não. O pessoal... Eu sei quem inventou esse negócio de faca. É que o rapaz ali do apartamento tal, ele está brigando com o filho dele. Está gritando muito. Não, a gente vai ver. Pediu para a viatura ir lá. Aí dois policiais foram lá para averiguar se estava tudo bem. Não para curiosar. Para ver se o cidadão está bem. Ele, o filho. Talvez sem alguém não tinha nada, né? Está precisando de alguma coisa, não tem nada. Aí a mulher. Sabe o que é, senhor policial? Aí eu parar do lado, olhar para cá. Pois não, senhora. Nossa, mas não é nada, não. Não tem nada faca. Eu só chamei vocês daqui mesmo para dar um sustinho. Eu falei, como é que é? Sustinho. O senhor está pensando que sou fantasma? Está escrito o quê? Ah, o bote aqui. Não, falei, sinceramente. Eu falei sério. Não falei tirando um barato. Eu não tiro um barato. Falei para ela assim, como é que é? É só um sustinho. O pessoal está pensando. Está achando que eu sou fantasma? Está escrito o cara que é polícia, senhora. O negócio é sério. E se o pai estivesse agredindo o filho lá? Não, desculpa. Não é assim. Só para você dar um susto. Você pode virar e dar um susto? Eu falei, não, senhora. Não, desculpa. Então, ela, na forma dela se expressar. Não, policial. Eu chamei vocês daqui só para dar um sustinho. A polícia não dá susto. A polícia apoia, auxilia, instrui e atende. Não dá susto. Eu acho que ela deveria ter ligado para os que ela são fantasma. Não pode ser, velho. Ô, Sérgio, dentro desse mérito aí, não sei se o senhor já percebeu, que o senhor tem escutado mais do que a gente. Muitas das vezes você está passando do lado da mãe com o filho, ou pai com o filho, e eles falam assim, o policial vai te levar com ele para dar um susto na criança. O que o senhor acha disso? Já parei várias vezes. Inclusive agora, como CGP, eu parei. Quando eu estava na rota, eu parei. Eu ouvi várias vezes isso aí. A viatura patrulhando, a criancinha, três, quatro, cinco aninhos, pequenininha. A criança olha com admiração, né, meu querido Anão? Sim, é normal uma criança ficar meia brabinha, meia virrenta. Aí eu ouvia a mãe e o pai, vou mandar eles prender você, hein? Parava a viatura, descia, tudo bem que você é polícia, não prende criança não. Eu faço isso também. Aí eu olhava para o pai ou para a mãe assim, falava assim, polícia prende adulto, faz coisa errada. Aí a mãe e o pai desconcertavam, não, eu só falei para o pai, não, você não tem que assustar a criança. Verdade. Tudo bem que você dá a mãozinha. Quebrava o gelo na hora. Quebrava o gelo. A criança tem que ter a polícia como amigo. Não como... É o futuro, né, meu? E hoje eu acho que a molecada está bem mais aproximada, assim, com a polícia. Mesmo com o mundo não está ficando tão legal como a gente gostaria, mas hoje eu vejo a criançada, a molecada, questão dos próprios vídeos, né? Sim. A molecada se aproximando a milhão com a polícia. Trazer junto da polícia e não afastar. Verdade. Tchau. 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 Obrigado.